Rapaz, não dá pra responder, eu já tenho processo na corrigedoria, aí fica respondendo essas coisas aí, é difícil O que acontece é o seguinte, que hoje o cara no outro dia vai pra audiência de custódia, entendeu? Aí você relar a mão nele na delegacia, ele chega lá pro juiz e fala Ah, excelência, eu apanhei, igual eu acabei de falar no outro stories aí Sequestradores, uma moça falou que apanhou na delegacia, o juiz mandou a polícia pra corrigedoria E soltou os sequestradores na rua, entendeu? Então, hoje em dia, é complicado, porque na cabeça de quem aplica o direito, de quem faz audiência de custódia Quando o cara apanha na delegacia, ele vira inocente, automaticamente ele é inocente Não, ele não é inocente, ele cometeu o crime, só que agora ele foi vítima de um outro crime Mas aquele crime que ele cometeu, ele cometeu, ele tem que responder por ele, simples assim, ué Igual no caso do sequestro, se ela cometeu o crime de sequestro, ela que fique presa respondendo o sequestro Agora chegou na delegacia, ela apanhou, ó, que se apure a versão dela, porque nós vamos acreditar na versão do sequestrador